Irmãs Até quando você vai ficar cochilando, desperta a igreja Jesus está voltando Desperta, desperta Pois em breve a trombeta irá tocar Tem muita gente zombando, dizendo que evangelho é coisa de louco Não leva a sério, te conserta logo pra tu não ficar Pois Arrebatamento não é brincadeira Mas muitos vivem de toda maneira E desse jeito esses vão ficar aqui Eu vejo Eu vejo Dez virgens, mas todas dormindo O aceite das loucas sumindo Mas já é tempo de se acordar Pois em breve E a trombeta irá tocar Tem muitos frentes brincando Que já faz muito tempo que ouve falar Que o Senhor Jesus breve iria voltar E nada aconteceu E tem Crente acomodado Vivendo no pecado Caído no laço Tem fama que vive E só Ele Só ele não sabe que já morreu Pode se esconder Do teu superior Até o teu pastor Tu podes enganar Mas Jeová no céu Tá contemplando tudo Só te dando corde Um dia vai puxar Já está na hora Conserta o altar Comece a viver Comece a viver O que estás a pregar Resta pouco tempo O Senhor Jesus Nas nuvens vai raiar Arrebatamento Não é brincadeira Mas muitos vivem de toda maneira E desse jeito esses vão ficar aqui Eu vejo Eu vejo Dez virgens Mas todas dormindo O azeite das loucas sumindo Mas já é tempo de se acordar Pois em breve A trombeta irá tocar Em breve Em breve O céu vai se abrir Em grande glória e poder E Jesus Cristo Nas nuvens Vai aparecer Pra buscar os salvos Remidos Lavados Que honrarão a Deus E lá não tem quase crente Não tem quase santo Não tem crente morno Pois meu Deus é fogo Se queres subir Te conserta daqui Pois o céu é o algo Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Vencendo vem Vencendo vem Vencendo vem Vencendo vem Vencendo vem Vencendo vem Legenda Adriana Zanotto